Então pessoal, para começar aqui nossa preparação da receita 1, que os ingredientes principais, desculpa pessoal, serão frango, peito de frango com brócolis e abóbora. Então aqui eu já estou com os pedaços de frango que eu já separei, eu estou com um quilo e meio aqui de peito de frango em potes que eu irei usar nesta preparação. Que o cardápio dessa receita 1, dessa nossa série aqui, a receita 1, que é o peito de frango, mais abóbora e mais brócolis, então o cardápio será frango desfiado com purê de abóbora e brócolis ao alho e óleo, alho e azeite. Serão também cubos de frango no açafrão, mais arroz com brócolis. E a última receitinha será filezinho de... filezinho grelhado com molho de brócolis e abóbora assada. Gente, vai ficar uma delícia. Então acompanhe comigo essa série, né? Que é chamada Nossa Série, onde aqui eu vou estar trazendo para vocês receitinha que vocês vão poder usar como base principal 1, 2 ingredientes ou até 3 e vocês terão variedade de receita, tá bom? Então vamos começar essa nossa preparação aqui. E não esqueçam de que no final do vídeo, tá bom? Aliás, abaixo na descrição do vídeo, gente, vou deixar o meu e-mail para vocês, enviar o e-mail de vocês pedindo a tabela de precificação que meu irmão desenvolveu aqui para mim, para o nosso canal Aqui Aromas de uma Cozinha, tá? E se vocês se interessarem por um sistema mais completo para a sua empresa, para o seu negócio aí, não importa se ele é grande, médio ou pequeno porte, mas se você quer um sistema mais completo para te ajudar aí na organização da sua empresa, né? Com orçamento, contas a pagar, salário de funcionário ou estoque, seja o que for. Eu vou deixar também o link do site do meu irmão, que ele desenvolve sistema, e você vai estar adquirindo lá com ele, é, esse sistema. Mas, a tabela de precificação que eu vou estar deixando o e-mail para vocês me pedirem, essa é totalmente gratuita aqui do nosso canal, tá bom? Então, sem mais delongos, os recadinhos já estão dados, tá bom? Então, curtem, comentem e não esqueça, gente, a cada, é, a cada vídeo que eu postar aqui, com as receitinhas, falando, é, como a montagem nas marmitas que vocês podem estar fazendo, é, a gente, eu vou estar entrando com uma live para ali vocês tirarem as dúvidas de você. Live bem rápida, bem prática, tá bom, pessoal? Então, vamos à receita. O negócio aqui é cozinhar. Bom, pessoal, aqui eu vou começar primeiro, tá, cozinhando aqui o nosso brócolis, e preparando, já deixando preparado, cortado, já está higienizado, aqui a nossa couve, tá bom? Então, vou cortar bem fininha, fininha, porque é pra mim. Mas, se for pra comercializar, se você conseguir, tenta deixar ela o mais fininha possível. E aí E aí Gente, já cortei, já fatiei aqui a couve. E a couve, pessoal, eu só vou refogar ela no azeite e sal. Já tô também aqui com os brócolis já cozidos, tá? Vou reservar pra gente dar andamento, depois eu vou fazer o creme de brócolis e as demais preparações. Gente, é sempre bom ter um vegetal, uma verdura refogada. Ela é uma coringa pra uma mamita, viu? Pessoal, agora aqui eu vou descascar a abóbora, só uma parte eu vou descascar, porque eu vou fazer duas preparações com ela, tá? Mas no forno. Uma eu vou separar para o purê e outra eu vou fazer cubos de abóbora assada, tá bom? Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Arroz de brócolis tá cozinhando. Arroz integral cozinhando. Já cozinhou aqui, vai dar o fogo, mas o integral ainda está, porque é mais demorado, tá bom? Então aqui o nosso arroz já está cozido. Tchau. aqui com os cubos de abóbora e aqui uns pedaços de abóbora que eu vou fazer com esse aqui eu vou colocar pra assar tá é que eu vou fazer purê com ele tá bom os cubos também vai ser assado que vai ser é cubo de abóbora assada tá então eu vou fazer de forma diferente e para aproveitar aqui o forno né então vou aqui temperar pessoal aqui eu vou temperar com sal pimenta alecrim e azeite tá aqui nos cubos se você não tem alecrim se optar por colocar alecrim né e não tiver o fresco vai no seco mesmo gente eu gosto de ter o seco em casa e assim eu já uso né então mas é pouquinho usa com parcimônia já que na abóbora pra assar só vou só ficar com um pouquinho de de sal e pronto aqui aqui nessa abóbora que eu vou assar vou colocar também azeite tá e gente pegar aqui alinho alho picado vou até colocar também uma folha de louro louro nunca demais né aí eu vou misturar tudo aqui na nossa abóbora não vai precisar de nada não porque eu vou querer que ela fique macia pra pra mim poder depois tirar e nos filézinho de frango tô temperando com alho sal pimenta né moída na hora e açafrão gente eu dei uma esfregada de açafrão no nosso frango para deixar com uma cor bonita tá assando nossa abóbora eu acabei de virar aqui essas com casca e para cozinhar a polpa agora e aqui os cubo já estão amaciando já dei uma mexida né e vou tornar agora para o forno então pessoal continuando aqui com a nossa receitinha nossas preparações né da nossa série e vou usar agora o brócolis para fazer um creme de brócolis pessoal lembrando a vocês que isso aqui é apenas vamos assim dizer ideias do que vocês podem estar fazendo aí com os ingredientes tá mais algumas ideias de preparação aí para o seu cardápio da família ou suas marmitinhas fitness né o que é mais a nossa vamos dizer nosso foco aqui aqui na faca mesmo ó tá bom também lembrando que a proporção que eu tô fazendo aqui é pequena porque eu já tô já aproveitando e fazendo marmitas para mim como eu não posso fazer muito porque devido ao espaço do meu freezer né gente e eu sou sozinha então aqui ó picou tá rusticamente mesmo mas opa minha tábua tá fazendo vergonha aqui gente não coloquei nada embaixo dela tive que cortar porque isso aqui vai acompanhar o filé de frango grelhado eu prefiro cortar o filé para não ficar aquele pedação é desenforme na marmita né até porque a marmita de 500 ml então eu prefiro cortar ele é ao meio para que a gente na 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 marmita mas também fica a critério de vocês tá piquei aqui o nosso nosso brócolis colocar reservar ele aqui e vamos agora fazer o refogado com creme tá gente aqui na nossa frigideira vou dar uma refogada no azeite e cebola e vou dar uma temperada naquele brócolis que nós acabamos de picar tá eu vou fazer o nosso creme aqui mesmo azeite um pouco de azeite cebola e aqui aí você tempera com sal pimenta noz moscada também se quiser pôr é muito bom que vai tipo um creminho branco gente a gente tem essa noz moscada para moer na hora ó deixa eu deixar preparado aqui deu uma murchada na cebola precisa de tanta coisa aqui uma moça aí nunca não falou que eu tenho que investir mais é no vídeo ou eu invisto em aparelhagem né eu sei que vocês merecem é vídeo com áudio com iluminação tudo isso mas gente eu faço o que eu amo que é cozinhar então o que der para mim fazendo e melhorando eu vou melhorar com as minhas posses mas infelizmente no momento não dá pessoal aqui agora tô temperando com sal pimenta tá e vou entrar com com leite tô usando aqui eu vou deixar todos os ingredientes gente não se preocupe aí abaixo do vídeo aqui eu tô entrando com espessante que você vai usar farinha que você quiser usar tá para se tornar mais fit né ou para se tornar é um pouco uma receita mais low carb mas vai estar tudo aí abaixo na descrição do vídeo os ingredientes quantidade que eu usei aqui tá bom aqui tô ralando a noz moscada e agora só deixar refogar aqui aguardar colocar muito tempero tá temperinho básico aqui eu vou entrar com creme de leite tá bom para dar uma suavizada aqui e mais cremosidade aqui o nosso creme para quem gosta fica um creme muito gostoso pode acompanhar o que você quiser um grelhado de carne bobina suína até peixe mesmo pode então o nosso creme já tá já deixa eu provar aqui preciso um pouco mais de sal esse sal ali é sal grosso temperado aí moído nossa gente tá muito bom isso aqui viu se quiser também pode colocar uma pitadinha de manteiga mas eu acredito que para mim já tá bom tá mas lembra da nossa salsinha que fizemos que picamos ó na receitinha receitinha do gratinado só tava na geladeira ó bem sequinha então nosso creme tá pronto mais um pratinho pronto eu vou tirando aqui porque aqui mesmo eu vou grelhar nessa frigideira eu vou lavar e grelhar os frangos grelhar os filhazinhos né e aí e aí e aí e aí pessoal aqui nos cubo de frango também usei o mesmo tempero que do filé a única coisa que eu acrescentei colorau tá bom aí e aqui já tô grelhando o filé depois que ele ficou deu uma grelhada nele coloquei umas duas colherinhas de água gente para ele finalizar o cozimento dele tá então mas em suculento não deixa fritar muito grelhar muito para ele não ficar ressecado depois que você chegar ao momento de você servir ele ou então se você for usar nas marmitinhas tá que você for comercializar ele aqui já tá bom vou retirar aqui que é mais uma preparação feita o que eu vou fazer eu gostei tanto desse fundinho aqui que eu vou fazer o nosso frango em cubo aqui colocar mais azeite eu já tinha até tirado uma panela da frigideira maior para mim fazer mas eu gostei com aqui ó colocar nosso frango em cubo aí eu deixo ele assim não mexo vou deixar ele soltar o líquido dele tá bom aí depois eu venho mexendo tá bom aqui eu vou grelhando nossos cubo de frango até ele dá uma cozida e entro depois com alho poró e o molho de tomate então aqui ó vou até colocar aqui mesmo assim porque como eu falei eu estou fazendo de olho mas eu vou deixar as medidas aí para vocês tá agora eu vou deixar isso aqui vou abaixar um pouco o fogo é só para refogar e mesclar todo o tempero então essa preparação aqui de ideias aí que o seu cardápio tá pronto o seu cardápio vou tirar daqui porque eu vou deixar aqui e aí pessoal aqui nessa gordura que eu grelhei o alho vou entrar com os brócolis isso é porque pessoal porque se a gente vai comercializar a marmita não fica os pedacinho né do alho na marmita que nem todo mundo gosta e não é legal para congelar mas se é para nossa casa a gente pode aproveitar os alho que for e filho se você está fazendo para sua família é para sua família no caso aqui é para mim né aí eu venho aqui já tá bom posso apagar o fogo como eu não tem problema eu venho com o alho que eu dourei e coloca tá mas se é para comercializar se você ainda não sabe direito os gostos do seu cliente que vocês têm ou possa vender para nossa preparação aqui finalizando as preparações com brócolis fiz aqui agora por último brócolis alho e óleo fiz o creme de brócolis e fiz o arroz com brócolis tá bom e pessoal nossa abóbora está já assada estão né essa daqui é em cubo tá bom que é para uma preparação e as que eu fiz para amolecer para fazer o purê também ó tô tirando aqui e olha aqui ó já estão ó bem macia tá agora vou deixar vou retirar aqui reservar para tirar a polpa ó pensa numa delícia experimentei aqui um pedaço nossa muito bom caramelizou tá vendo ó só vou tirar agora aqui a polpa tá é bem fácil é só você vir cuidado para não se queimar e é bom tirar enquanto ela tá quentinha tirar aqui a polpa e amassar e já volto com vocês ó pessoal aqui com garfo mesmo eu venho amassando tá então pessoal que o tempero vai ser seguinte eu gosto de refogar um pouco de alho e cebola tá depois com ele já amassado refogo aqui entro com o nosso purê tempero com leite o leite que você quiser usar ou líquido mesmo é porque como ela foi assada não extraiu tanto líquido tanto humildade e também finalizar com creme de leite para ficar mais cremoso e um pouquinho de manteiga mas isso é a parte tá bom se você usar o creme de leite não vejo precisão de usar manteiga seria muito para mim congelar então eu dei uma pré congelada neles individualmente e agora eu coloquei no saquinho e vou voltar para o freezer assim conserva pessoal tudo bem gente acabei de terminar aqui é nossas preparações tá da receita um daqui da nossa série um dois três com qual os ingredientes principais hoje foi o peito de frango tá bom com os vegetais abóbora cabotear e o brócolis no qual fiz várias preparações com somente esses três ingredientes principais e vamos dizer os coadjuvantes vocês vão usar né criatividade de vocês o que o cliente ou a família gosta né e está complementando aí então vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz hoje aqui na preparação né que eu já mostrei aí no decorrer gravando mostrando as preparações e agora a gente vai para montagem das marmitinhas tá bom ou então você pode estar colocando na travessa está sendo mais uma ideia para refeição familiar de vocês então vou mostrar aqui para ti só aqui no fogão estão os arroz ali tá o arroz integral aqui o arroz branco o frango gente não deu para mim mostrar porque minha bateria acabou justamente na hora mas vocês viram né como eu cozinhei depois eu só vim desfiando aí gente eu fiz um refogadinho de o básico né que é o nosso refogado de azeite ou a gordura que você for usar com alho e cebola e coloquei um pouquinho um pouquinho de de salsinha tá bom aqui está uma couve refogada aqui está a couve refogada aqui eu também gente fiz uma preparação de um pouco de carne moída não é o nosso foco hoje mas eu quis trazer aqui que vocês vão ver já aqui na bancada tô com brócolis tá bom refogadinho tô com nosso frango com alho poró e molho de tomate aqui eu estou com o nosso creme de brócolis tá eu prefiro ele assim cremosinho porque como ele vai ser congelado então é melhor assim o nosso filézinho só vou colocar em duas marmitas aqui eu estou com nem tirei aí dos pimentões só comi as duas cebolas agora no almoço eu estou com a nossa abóbora assada em cubo e aqui o nosso purê de abóbora tá bom agora eu vou preparar aqui o espaço para mim poder montar as marmitas um de cima parece não mas a gente cozinhou viu cozinhou que nem gente grande estou usando embalagem 500 ml tá gente e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sobrou pra mais uma porção Então aqui está mais um prato No caso aqui pode ser low carb, tá? Se você não fizer com farinha de trigo, pode ser um farelo, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, tem três aqui de arroz branco com brócolis e mais uma, deixa eu colocar pra cá, com arroz integral com brócolis também. Só que nessa eu vou querer que tenha couve, tá bom? Então, peraí, vou colocar o frango primeiro, né? Ó, vou colocar o frango. Ó, vou colocar o frango. Ó, vou colocar o frango. Ó, vou colocar o frango, couve, refogada e o frango, cubo de frango no açafrão e alho poró. Ó, e arroz integral com brócolis e a couve e o frango. Ficaram assim, tá? Agora vamos pra outra montagem. E assim ficaram nossas marmitas. Espero que vocês tenham pego aí todas as diquinhas que eu fui dando aqui com o passar do tempo. Essas daqui foram que estavam fora do script, mas se tornou mais uma opção também. Carne moída, por isso que eu fiz a mais um pouco aquela carne moída, pra aproveitar aqui. Com um pouco do purê que sobrou e o arroz integral com brócolis. Aqui o arroz branco com frango que sobrou em cubos, o açafrão e o creme também que sobrou, o creme de milho, tá bom? Nessa outra opção aqui ficou a carne moída, porque tinha sobrado arroz integral. Então, eu fiz, coloquei aqui. Porque aí depois pode acompanhar uma saladinha ou um legume que você venha cozinhar aí a parte. Até mesmo feijão, tá pessoal? Nessas marmitas aqui nenhuma foi feijão, tá bom? Aqui ficou então os quatro frangos desfiados com purê de abóbora e brócolis. Gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. Dá pra vocês viram quantas marmitas eu fiz? Pessoal, três vezes quatro, doze. Treze, quatorze marmitas aqui, gente. Com um quilo e meio de peito de frango. Vocês acreditam? Essa minha marmita ficou em torno de trezentas gramas. Então, tá ótimo, porque é uma gramagem que... Pra um adulto comer, né? Dentro da quantidade de caloria. Então, tá ótimo. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado dessas ideias. Dessa nossa série aqui. Um, dois, três. Porque vem mais por aí. Então, vocês aguardem mais receitinhas. Mas esse daqui, gente, ele tá começando ainda. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha, pessoal. Eu tava sem o PVC, que eu gosto de embrulhar, né? Como vocês sabem, eu gosto de passar o PVC nela. O que eu tinha aqui era pouco. Aí, resolvi fazer... Eu tenho esse saquinho aqui, ó. Ó, o tamanho desse saquinho, ó, gente. Ó, pessoal, é vinte por vinte e nove. É... Composição polipropileno, tá? Mas ficou bem arranjado, né? A etiqueta, depois eu vou mudar. É só pra dar uma ideia a vocês. Música Música Música